Juntar Emily e Rezende, pra mim não dá uma, Suiane. Olha, eu quero até relembrar aqui, né, porque assim, a Dona Margarete soltou essa, a Virgínia acabou soltando no programa, achando não sei o que, aonde essa história ia parar. Porque calada, a Emily não tem esse perfil de se manter calada, nunca ficou, né. Pra quem não lembra quem é a Emily, a Emily sempre tá participando dos programas do Carlinhos Maia. Tudo que o Carlinhos Maia faz, ele chama a Emily, né, do rancho, da casa do Carlinhos Maia. Tudo que ele faz, a Emily tá junto. A Emily também tem um filho com o Lucas, é Lucas, né, o irmão? É com o irmão, né, com o irmão. É o Babau, é com o irmão, né, o que é Lucas. Com o irmão aí do Lucas, que namora com o Carlinhos Maia, os dois têm um filho juntos. Atualmente, a Emily namora com o ex da Esté Matos, que já participou da Fazenda. Um que, eu não esqueci até o nome dele, um que é bem biscoiteiro. É o Vitor, é o Vitor. É um subcelebridade, o Vitor, tudo tatuado, né, que namorou com a Esté. Então, assim, a gente lá namora com ele, vão casar, se eu não me engano e tudo. Mas, assim, sempre foi muito biscoiteira. Fez biscoito em cima da separação, fez biscoito em cima do filho. Só que, nesse caso aí da Virgínia, eu acho que a Virgínia procurou. Acho que a Virgínia procurou, acho que a mãe dela procurou. E ainda digo mais, teve um programa da Virgínia, no mês passado, e que ela fez uma revelação que acabou repercutindo na internet. E a pessoa junta a revelação que a Virgínia fez no programa passado. Sim. Com essa agora da mãe, meu amor, dá a receita perfeita. A Virgínia disse o seguinte. Bomba, Reginaldo. Comecei a conversar com o Zé Filipe e ainda mantinha contato com o meu ex, Rezende. Ela tinha acabado de terminar com o Rezende em 2020 e conheceu o Zé Filipe. Quinze dias depois, já estava morando com o Zé Filipe. Isso é babado. Justamente, viu? Então, assim, ela tinha acabado de terminar, ainda estava falando com o ex, com o Rezende. E aí, justamente por conta dessas histórias, esses desencontros, né? Teve a história da Lipo também. Me lembra aí, Mari? Que ela engravidou, já estava grávida, né? Ou o Fezalipo estava grávida, engravidou logo em seguida. Ela engravidou logo em seguida. Isso, e que ela não tinha como engravidar, tendo feito uma Lipo logo em seguida. Então, são muitas histórias aí, meio que pesadas, envolvendo o relacionamento da Virgínia e do Zé Filipe. Poucas vezes, essas histórias vêm à tona, né? Nem todo mundo tem coragem de tocar nesses assuntos, assim. Mas a própria acabou falando em seu programa isso. Então, você vai juntando uma coisa aqui, junta outra coisa ali. E aí, dá nessa fofocahada toda que a internet acabou falando. De que eu acho uma pena envolver uma criança numa história como essa, né? Sim, sim. Mas é o que vem se falando na internet. Pode ser que esse segredo que a Emily falou que a Virgínia ainda tem, que é uma coisa muito cabulosa, que todo mundo desconfia. A sexualidade do Zé Filipe é algo muito questionado no meio da celebridade, gente. Verdade, verdade. Só quem não conhece sobre o assunto, só quem não pesquisa a celebridade, que não sabe sobre isso. Mas muito se fala sobre a sexualidade do Zé Filipe. Eu que estou falando não. Quem fala é a internet. Muitos se questionam sobre isso. Então, por isso, acabo falando todo esse babado aí do recente. O que você achou, Clei? Olha, eu acredito que a Emily Garcia, ela está de biscoito. Ela está de biscoito na internet. Porque, assim, gente, cá pra nós. Tu acha que se a Emily tivesse um segredo tão mirabolante assim, linguaruda como ela é, ela não ia ter jogado já? Isso aí é biscoito. Ela aproveitou que ela foi ofendida. Ela, pra não ficar... É, dá onda. Pra não ficar por baixo, ela, eu vou jogar um shade na outra também. Então, minha gente, eu acho que ela está só de truque, que é fama. Então, se bem que ela tem 20 milhões de seguidores, né? Mas a Virgínia tem quarenta e seis. Mas a Emily vive disso, né, Clei? A Emily vive de biscoito na internet. Aquela confusão que ela fez com o Babau também. Tudo ali no passo de biscoito. Sim. Levantando a machado e tudo. Foi agredir a gata dele. Meu Deus. Em relação à vida aí da Emily. Só aí no fato... Me desculpa. Mas só no fato dela aceitar todos os convites pra participar do que o Carlinhos Maia faz. Meu amor, pra mim, isso é o sumo do supro do biscoito. Né? Ajuda aí, Reginaldo. Ah, Reginaldo, cadê a bomba? Pra mim, só a gente tá participando já é o biscoito, que a pessoa vai pra lá pra quê? O fã. Pra que a pessoa vai? Epa! É. Se não for pra aparecer. E pra trás do ex, né, amiga? Porque ela vai atrás do ex, aí chega lá, ela faz uma super confusão com o ex, uma confusão com a atual do ex também, e volta a confusão todinha, e ela ganhando seguidores com a confusão. É muito ex, né, gente? Ai, que triste, viu? Não é isso? E ainda teve mais. Hoje ela ainda amanheceu, postando mais indiretas pra Virgínia. Ela postou uma música, a gente tem a música aí, Mari? Ela postou uma música nas redes sociais dela e começaram a remeter que seria uma próxima indireta. Hã? A música Vacilão do Zé Filipe. Não é, menino? Justamente. E aí todo mundo ficou falando que seria mais uma indireta aí pra Virgínia. Ela fez o post hoje pela manhã e logo na sequência apagou, né? Qual era a música, Cleio? A música Vacilão do Zé Filipe, que ela soltou pra... Aí que gerou a repercussão. Porque se o Zé Filipe é um vacilão, será que você é que está levando uma coisa assim Gente, do nada a Virgínia pegou aí uma polêmica sobre paternidade. Mas estou defendendo? Estou defendendo a Virgínia? Não. Também acho que ela é rata. Acho que esse tipo de situação não precisa se expor na internet. Já é sabendo? Já expõe? Já está sabendo que vem alguma coisa de lá. E vira rista de mulher, né, amiga? A gente está na sociedade tão... A música pode batalhar. Cadê a sororidade? Pois é, a gente está na sociedade já tão competitiva, né, amiga? Se a gente que fosse mulher se unisse, agora fica gerando esse tipo de rivalidade com a menina que já é rixosa, igual a Emily. Ah, é babado, viu, gente? É, também não gostei, né? Pois é. Então é isso. Essa rixa aí, eu acho que não para por aí. Vamos continuar de olho. Isso começou aí já no finalzinho de sábado, né? Já agora repercutiu muito ontem no domingo. Hoje pela manhã continua. Acredito que não vai parar por aí. A própria Virgínia mesmo não chegou a ser manifestada nas redes sociais, né? Inclusive, Suiane, essa matéria, né, dizendo que o Zé Felipe não é o pai da Maria Alice, está no top 1 das mais acessadas do entretenimento. Uau! O povo gosta de uma confusão. Cadê a bomba, Reginaldo? Eu ainda vi, eu ainda vi. Eu adorei, viu? É isso. Eu vou pedir na bomba muito bem. Essa bomba é difícil, amigo, aqui. Epa! Ó, eu acho, inclusive, que é assim, eu vi alguns comentários bem pesados, né, na internet. Eu até acho que a gente tem que ter muito cuidado, que envolvem duas crianças. Falando que a Maria Alice é totalmente diferente, tá? A Maria falou isso também. Se levanta um questionamento, né? Falando, ah, porque o pai é um, o outro pai é outro. Então, assim, gente, comentários pesadíssimos. Pesados. Eu acho que antes da Margarete, da Virgínia, é autorizar e proar uma história dessa, deveriam ter pensado, primeiro, nas filhas, né, nas meninas. Com certeza, elas sabiam que isso ia gerar uma outra história, que a Emily não ia ficar calada, que ia vir com história mais pra contar. Então, assim, botou no ar porque quis, né? Então, tá acolhendo o que plantou. É isso. Afinou. Afinou. Deu o veredito dela. Deu o veredito, né, Cleide? Justamente. Sim. Sim.